Nós somos benditos, que veio ao mundo, para nos salvar, com o amor do futuro. Nós nos adoramos, brigando e digno, nós nos vamos cantar ao juízo. O ninho está a neve, está a neve a ser. Foi caminho do ninho, tem que poder amarrar. Nós somos benditos, que veio ao mundo, para nos salvar, com o amor do futuro. Nós nos adoramos, brigando e digno, nós nos ofereces, cantar ao juízo. O povo de mim, hoje sou, te agradeço a cada dia. Pois qual raio, uma glória, vai receber a felicidade. Nós somos benditos, que veio ao mundo, para nos salvar, com o amor do futuro. Nós nos adoramos, brigando e digno, nós nos ofereces, cantar ao juízo. Nós nos adoramos, brigando e digno, nós nos vamos cantar ao juízo.